Hey! Olá pessoal, aqui é o Jocante de volta com um vídeo sobre a impressão 3D. E nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês um Creeper do Minecraft que eu imprimi. Na verdade eu imprimi duas vezes. A primeira vez que eu imprimi foi com laranja, que foi o primeiro filamento que eu comprei. Então eu queria testar umas coisas diferentes e como eu gosto de Minecraft aqui, eu quis testar esse Creeper. Ele ficou muito bom, ficou bem legal mesmo, ficou bem bonito. Eu acho que uma das coisas que faz esse modelo ter um resultado muito bom na impressão é que ele não é muito regular, ele tem uma textura e essa textura meio que absorve as imperfeições da impressão. Então esse laranjinho aqui já está impresso, bonitinho. Vocês vão estar vendo aí o timelapse da impressão desse verdinho aqui. Os dois são o mesmo modelo, o modelo vai estar linkado aí na descrição do vídeo, no Singiverse. E ele é impresso em três partes. A cabeça, o corpo e só uma chavinha, uma ligação entre a cabeça e o corpo. Então basicamente a gente coloca isso aqui, coloca a cabeça em cima. E já tem um Creeper com uma cabeça móvel. Não ficou? Bem legal. Então eu só queria mostrar pra vocês meus Creepers. E eu deixo aí vocês agora com o timelapse da impressão dele, que vocês já estão vendo aí o começo aí embaixo. E agora a gente vai ver ele bem rápido. É isso. Valeu pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.